Meus amigos, tudo bem? Boa noite com vocês. Não é o momento aqui, a gente tá um pouco sem conteúdo para fazer vídeos, mas... Como eu entrei nessa empreitada aqui com vocês, né? De repente tem alguns de vocês aqui ainda hospedados em Porto de Galinhas. E tem ali aqueles limites de refeições do hotel, da pousada. E eu quero apresentar pra vocês aqui, gente, uma pastelaria aqui, hamburgueria. Um delivery que você pode ligar e o rapaz vai te entregar na hora, entendeu? Em qualquer ponto aqui, de Porto de Galinhas aqui, Maracaípe, entendeu? Ele vai passar pra vocês os valores, ok, gente? E vocês podem fazer o pedido e o meu amigo vai entregar. Ele vai a jato, viu? Porque o cara é o fera. Não vai deixar vocês esperando, não. Preço é excelente, entendeu, gente? Preço é excelente. E vocês não vão ficar na cara, entendeu? Se vocês... Vai ter a opção de escolha a mais, né? Já botei um... Outro delivery aí também. Mas esse aqui é um cara fenomenal. Fenomenal. Vou mostrar pra vocês aqui o que é mais pedido aqui e os valores, gente. Que é joinha, viu? Nosso amigo aqui, Igor. Salve, rapaziada. Boa noite. Tô falando aqui diretamente do Point. Eu sou entregador aqui do Point do Everton. O nosso proprietário aqui que tá aqui de frente, acompanhando a gente. E aqui temos espetinho, cachorro quente, caldinho, caldinho de feijão, camarão, peixe, mariscos, entre outros, petiscos, como espetinhos na brasa. Temos coxinha, pão de alho, bebidas, sucos, refrigerante, suco da polpa. Temos entre outros aqui, bebidas, temos refrigerante antártica. Temos entre outros produtos aqui, ó. É, Igor, me diga uma coisa. Qual o horário de funcionamento que você come lanche? Qual o horário de funcionamento que vocês entregam aqui? Das 18h às 11h da noite. Às 23h, no caso. Em que local? Em que local? Rua Merepe, como é que voa aqui mesmo? Rua Merepe, né? Rua da Pousadoriço. Ok, gente? Então é o seguinte. Aqui, ó. Ele entrega aqui até de Maracaípe, entendeu? E todo aqui em Porto de Galinhas você vai pedir seu lanche. Você tá no hotel, na pousada, não quer sair. Esse cara, ele vai à jata. E quem disser que veio pelo Bebias aí, liga pra cá e dizer que veio pelo Bebias. A taxa do frete é grátis, é ou não é, patrão? E aqui, gente? A taxa do frete é grátis quem vem pelo Bebias aqui, ó. E aqui, gente, os caras me dão moral, vou dar moral pra eles aqui também. O ambiente, gente, super agradável, entendeu? Tudo bem, higienizado aqui, meus amigos. Tudo bem, entendeu? Primeiro, ó. Um ambiente bem legal. Tem várias pousadas aqui próximo, entendeu? Temos a pousada ali em Porto de Galinhas, logo na esquina, entendeu? Se alguém estiver lá, você liga e eles vão entregar na hora, entendeu? Ele te mostra o cardápio, ok? Você liga pra cá e eles te atendem. Você pode pegar o WhatsApp deles, eles vão mandar pra você o menu e daí você faz o pedido. E o tempo de entrega, no máximo, que a pessoa vai ficar esperando? No máximo, 20 minutos. Não passa disso, não. Isso é muito importante, entendeu? Pra chegar lá o negócio já frio. É, não chega aqui, não chega aqui, não entregando fogo. Agora, Igor, você vai passar aí o telefone aí, o WhatsApp aqui. O WhatsApp 9914 95578. Outro aqui, vou passar outro, pra ligação. 081 9893 5593 7. O Instagram daqui, vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição aqui do canal do EVs, que é o Point Lanches e Petiscos. Beleza, meus amigos? Mas só pra adiantar logo, eu vou deixar aqui, ó. Você pode já dar um print aí, entendeu? No seu celular, você vai estar aí o contato dele. E como ele falou, no máximo, 20 minutos, ele entrega aqui no centro, ok? Aqui, ó. Ponte, beleza? Lanche e espetinho, né? Entregamos em portada, em residência, em todo caso. Então, meus amigos aí, tô fazendo meu corre aqui de outras maneiras, já que eu não tô podendo trabalhar em beleza, meus amigos. Esse aqui é o cara, viu? Eu falei, ele mesmo vai entregar, viu? Na pousada. Tirei a máscara rapidinho, só pra ali conhecer, ó. Pronto, entendeu? Grava essa afeição. É um galego. Ele é muito afeiçoado assim como eu, mas o que vale é o serviço da pessoa, né, gente? É, eu não sou tão afeiçoado aqui como um cara aqui, mas tá valendo. É, nóis. Então, gente, valeu. Obrigadão. Pegou aí o contato, rapaz. Então, amigo, ele vai entregar aqui em qualquer local, entendeu? Você tá na pousada, só tem aquela mesma refeição. Às vezes você quer comer o lanche um espeto. E até que horas? Até as 11 horas. Até as 11 horas. Até as 23 horas você pode ligar, ele sai aqui a jato, beleza, meus amigos? Obrigadão, gente. Dá uma força aí, dá um like no vídeo. Deixa um like pra fortalecer aí. Se inscreve aí. Inscreva-se aí, inscreve no canal, gente. E se você que chegou no canal pela primeira vez, se inscreve, porque eu vou estar sempre postando aí, gente, notícia aqui de Porto de Galinhas. E tá pra ter um protesto aí, as pessoas vão tentar reivindicar. Que volte a gente ter um pouco, pelo menos, de espaço pra trabalhar da maneira que tava, né, quatro dias, cinco dias, mas a gente precisa trabalhar. E o turista que tá aqui também precisa ser respeitado, né, gente? Vocês fizeram a viagem de vocês, eu fiquei muito sentindo. Muitas pessoas vieram através do canal. E eu fiquei, assim, sentindo um pouquinho culpado, entendeu, meus irmãos? Mas a gente sabe que esse negócio de pandemia, ninguém sabe de nada e todo mundo diz uma coisa. Mas beleza, meus amigos. Firme, forte, valeu. Boa noite pra vocês e amanhã tem mais vídeo, beleza? É nóis. Já fui. Salve aí. Até o cara.